E aí galera, bem-vindo ao canal TV Cultura e Turismo. Hoje nós vamos até o Mirante, Veracruz. Vamos lá então? Vamos lá. Pra quem tá subindo a Serra dos Cocais, você vai estar chegando ali, tá vendo? Ali é sentido centro, a Serra dos Cocais. O Cocais tá logo pra cima aí galera. Então nós vamos entrar aqui, ó. Você está vindo ali do centro, hein? Pro Cocais. Aí entra aqui, ó. Logo aqui está o Mirante, Veracruz. Vamos lá então. Aqui, ó. Trajeto 4 e 2. Vamos lá galera. Conhecer um pouco. Mirante, Veracruz. Aqui em Coronel Fabriciano. Minas Gerais. Vamos lá então. E você que não é inscrito no canal galera, se inscreva aí, ó. Nosso canal. TV Cultura e Turismo. Compartilhe nossos vídeos. A gravação talvez vai ficar ruim, hein galera? Porque nossa câmera é... Não é muito boa, não. E também estamos fazendo a filmagem e também é... Andando de moto. Aí você já viu como é que é, né? Então a gente tem que ir com bastante cuidado aqui. Eu estou... De moto. Segurando a câmera com uma mão e filmando com a outra. Mas vamos que vamos. O importante é você estar conhecendo o local aqui, ó. Se você quiser vir aqui. Muita gente vem aqui, passa a noite, acampo aqui. Devagar, ó. Devagar, perigo. Pelo menos alguém... Alguém... Pelo menos alguém teve... Opa. Passar na marcha aqui. Porque a estrada está meio ruim mesmo, hein? Devagar, perigo. Vamos subir bem devagar aqui, porque... A gente não correu nenhum risco, né galera? Olha aí para eles lá, olha aí. Olha. Serra dos Cocais. Mirante Veracruz. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, viu? Pode compartilhar nossos vídeos aí, ó. No Facebook, no Instagram... Só até o lugar que você quiser. Olha só a paisagem, galera. Enfim, chegamos. Mirante Veracruz. Bem, galera, aqui a gente está a 912 metros de altura do nível do mar. Olha só que paisagem. Muito lindo, viu? Lá está... Aos de Minas. Fica localizado na cidade de Patinga. Bem lá ao fundo. Está vendo o lugar que está saindo aqui a fumaça lá? Ali é aos de Minas. Em Patinga. Agora aqui, ó. Logo a nossa direita aqui, um pouco aqui, ó. Aqui é Coronel Fabriciano. A cidade de Coronel Fabriciano. E mais... A direita, um pouquinho ali, ó. Vou ver se dá para mostrar aqui. Ali, ó. Ali está a antiga Sesita. Sesita é... Empresa de metalúrgica. Agora é... Tem o nome de Aperã. Aperã, a Selomital. Daqui, galera, ó. Dá para a gente ver as três cidades do Vale do Aço. Em Patinga, Coronel Fabriciano. E Timóteo. Cidade de Timóteo. Onde está a empresa Sesita. Antiga Selomital. Hoje conhecido como Aperã. Muito interessante que eu cheguei aqui, galera. É isso aqui, ó. Respeite a natureza. Solta a placa ali, está virada. Vamos ver o que está escrito nela aqui. Cuide. Respeite a natureza. Cuide. É, galera. Tem até um banquinho aqui, ó. Mirante Veracruz. Logo ali, ó. Tem mais placa ali, ó. Vamos ver o que está escrito. E aí, moço. Sabe. Já. Talvez o cara queira escrever mais alguma coisa aí. E aí, moço. Sabe. Já. Já. Estamos no mirante do Cachoeirão. Aqui em Coronel Fabriciano. Serra dos Cocais, ó. Aqui pertence também a... Mata Atlântica. Olha que lindo, galera. Muitos pássaros cantando. A nossa motinha aí. Estamos em vários locais com ela, hein. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Essa motinha que anda com a gente, galera, ó. Leva a gente em vários locais aí, ó. Essa moto aí já andou em vários locais. Aqui na nossa região. Olha que paisagem espetacular, galera. Muito lindo, hein. Muito lindo. Inscreva-se no canal TV Cultura e Turismo, galera. Compartilha nossos vídeos. Nossa filmagem... Não é muito das boas, não, galera. Mas... O que vale a intenção. De levar até você. O que a gente puder mostrar, né. Almirante. Veracruz. Esse aqui é o ponto mais alto do Almirante, galera. Vamos andar um pouquinho pra frente. Vamos. Vamos ver o que tem pra frente aí. Vamos lá. Então vamos. Vai ficar um pouco embaçado agora, galera. Porque eu vou estar ligando a moto, hein. Vou ter que segurar. Ligar a moto. Já tá aqui. Onde é? Onde é que vai essa estrada aqui? Virante, Veracruz. Inscreva-se no canal, galera. Alguém andou limpando aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer no tempo. Vamos lá. Inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos aí, galera. Virante o Vera Cruz aqui na cidade de Coronel Fabriciano. Até que deu pra vir de moto, hein? Não dá pra ir de moto, mas não. Olha que local lindo, galera. Virante o Vera Cruz. Aqui tá a Serra dos Cocais, Mata Atlântica. Serra dos Cocais, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Olha que paisagem. Galera, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se. Compartilhe nossos vídeos. Dá aquele like. Beleza? Alguém andou limpando aqui essa área. Muita gente vem no final de semana aqui pra acampar. Pra se divertir. E aí, galera. Obrigado por ter assistido nosso vídeo até aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, ó. Compartilhar nossos vídeos. No seu Facebook, WhatsApp. Qualquer local que você quiser compartilhar nossos vídeos. Pode ficar à vontade, hein? Ah, logo na descrição também aí, ó. Tem o nosso WhatsApp. Se você quiser tirar alguma dúvida com a gente. Fica à vontade. Somente. O importante que seu WhatsApp é somente mensagem, viu, galera? Valeu? Então se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Beleza? Ah, vai estar na descrição também, ó. Próximo vídeo nosso aí. Obrigado. Até mais. Valeu. E se inscreva no canal. Valeu. E se inscreva no canal.